Fala rapaziada, beleza? Tô aqui no meu ramo, mais uma vez aqui de volta aqui no Arma 3 No mod Outlife E eu tô aqui como sempre no meu ramo, né? O meu ramo errado aqui na plantação de coca Então, como você já sabe que no vídeo anterior eu expliquei Que daqui eu vou pro posto de processamento, né? Pra refinar E rezando que no caminho eu não caia na mão de assaltante, rebelde E principalmente barreira da polícia, né? Porque se for polícia principalmente Eu vou ter que entrar em fuga Então, eu tô colhendo aqui Deixa eu colocar essa carrada aqui dentro do carro Deixa eu ver Dez Coloquei Vou pegar aqui agora que vai dentro da minha mochila Então, é isso pessoal Quando eu estiver na estrada aí Vou gravar um pouco E daqui a pouco eu volto Então, rapaziada Já catei aqui mais um pouco Deixa eu destrancar o carro E agora eu vou lá pro campo de processamento, né? Como vocês já sabem Deixa eu sair virado daqui Então, agora que começa a minha aventura toda, né? Principalmente em barreira policial Tem polícia militar também Tem polícia civil Polícia federal, né? Eu não caí nenhuma dessas bits por aí Então, deixa eu dar um corte aqui Quando pintar alguma coisa aí pelo caminho Eu volto a gravar Aí galera Novamente Tô aqui processando a coca E daqui, né? Mesmo Deixa eu ver Se não tem ninguém Deixa eu ver 15 Processo cansativo Essa pista toda, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Agora Vamos Ao traficante Deixa eu ver Se não tem um traficante mais perto, velho E é sempre Essa mesma rotina, galera Então Vou ter que ir agora Aqui no traficante, né? Já na outra ponta do mapa Polícia Polícia, polícia, galera E agora? E agora, galera? O final do carro furou bem na hora aqui do Do ato E agora, galera? Como é que eu vou fazer aqui? Vou fugir Bora Conserta logo Seu cão Eita, galera A polícia já tava aqui Bora Conserta, cão Põe a mão na cabeça Castela Mão na cabeça Castela Ou não Nossa, velho A polícia tá me prendendo Nossa, agora, galera Estão me matando Vocês, velho? Vocês estão sendo presos por tráfico de droga Como assim, velho? Mano, eu tô gravando Não vai aparecer lá no vídeo Depois do meu conteúdo Lá no canal Sim Você tá preso por tráfico de droga Mas como é que eu saio Como é que eu saio Da prisão Depois lá, mano? Nossa, galera Eu tô sendo preso Olha só E os caras apareceram aqui De repente, mano Falta o chante do veículo, Capitão E aí, galera Tô gravando Como foi que vocês me acharam tão rápido? Depois passa lá no canal Venha fazer uma blitz por aqui Ah, valeu Depois passa lá no canal Ver o conteúdo lá, galera Vocês me prendendo Que eu tô gravando hoje, tá? Venha cá Então fala que o policial Então fala aí Que o sargento Com o Capitão Asa É o melhor Capitão de Outlife Então o Capitão o quê? O Asa 10 É o melhor Capitão De Outlife Pode falar aí Que a galera Já vai ver lá no vídeo Tem que falar, bicho Você tem que falar Porque aqui é o braço forte E uma amiga Venha cá, mano Vamos resolver aí Essa situação Como é que a gente pode resolver isso aí? Aqui Só tem um jeito de resolver A gente Nós te prendemos Você fica o tempo preso lá E depois você sai E pode continuar o seu jogo tranquilamente E meu veículo Onde é que eu pego? Perdi meu carro? Não, não Seu veículo voltou pra sua garagem Pode ficar tranquilo E quando você for na sua garagem Ele vai tá lá Ah, valeu, mano Perder se tiver alguma coisa ilegal nele No caso as drogas Já perdeu E fiança? Você não vai perder o carro não Eu vou precisar pagar fiança? Alguma coisa? Não, não É só você esperar Cinco minutos Ou dez minutos Pra tráfico Você vai ficar parado lá na cadeia Ele solta Solta automático E aí você vai Spawnar em algum lugar aí Se você quiser Não, pai Ah, valeu Merda, mano Que azar, hein, velho Vocês vêm me pegar Eu quero fazer meu dinheiro Minha carreira aí O crime não compensa Crime não compensa, meu amigo Pois é, velho O sal dá mais dinheiro Vai ter que passar pela Reabilitação Eu? Que reabilitação de quê? Comportamento Reabilitação comportamental Lá dentro da cadeia mesmo? Antes de entrar na cadeia Nossa, velho Conversar com o governo De Autos Life Se ele vai poder lhe proporcionar Uma passagem Pela reabilitação comportamental E intelectual Moral Ah, beleza Silêncio Eu não falo com o bandido Pô, você estava conversando Comigo agora há pouco Ou o seu polícia? A gente podia resolver Essa situação aqui Uma conversa bem amigável Eu não acho Eu quero uma conversa amigável O que o senhor pretende O que o senhor sugere Conversa amigável sua? É... Eu sou réu primário Né, seu polícia Podia Pelo menos aliviar Nessa prisão Bom, o senhor tem direito A permanecer em silêncio Tudo o que o senhor disser Poderá e será usado Contra o senhor no tribunal O senhor tem direito A um advogado Caso não possa pagar Governo de Autos Life De for de ser um O senhor tem direito A uma ligação E tem direito A ir preso em silêncio Nossa, que azar, hein, velho Tem... Já vi nego de helicóptero aí Traficante grande aí Porzando por ali Ninguém pega os caras, mano Eu... Já... A gente já pegou E os caras tem medo De falar que a gente já pegou Então... Eu, o cara... Porque se falar nosso nome Se o cara falar nosso nome A gente aparece lá do nada Tô brincando Nossa, mano Que azar, velho E por que quando eu cheguei Eu não vi vocês ali, cara? O senhor não viu Porque o senhor Está com problema Deu uma abordagem deportiva, né? E a policial Eu tava do outro lado do carro E o cara Tomelian Ô... Zero... Zero, meia Já prepara o saco aí Pro desembarque daqui a pouco Entendido Vamos levar na quebrada Bandido bom é bandido morto Faz isso não, eu sou policial Tenho três filhos para dar comida Tenho uma mulher em casa e outra na rua O que o senhor vai dizer para os seus filhos Dessa situação agora, um pai indo preso por tráfico de drogas Belo exemplo seu Eu vou tentar resolver essa situação com minha família E agora, depois dessa prisão, eu já passo a ser procurado Já sou marcado pela polícia, como é a situação? Não senhor, após a saída da prisão é vida nova Já continua seu jogo normalmente Pô, qual o pneu aí, sua polícia? Essa cerquinha aí é bem mentirosa, viu, velho? A gente passa por cima dela Bicha pôr com pneu, na realidade não é assim, né? Aí, um helicóptero desse aí mesmo Eu já vi os rebeldes com um desse daí, ó Traficando, viu, mano? Ó lá, ó Mas esse daí, no caso, deixa eu ver Esse é da polícia aí, né, seu capitão Vixe Ó você e seus amigos iam te resgatar? Não, mano, não tem nada a ver comigo, não Não tem nada a ver comigo, não Você tá chamando seus comparsos? Não, cara, não tem nada a ver Não conheço ninguém ali, mano Pode olhar aí que eu sou novo no servidor Que... Eu sou recém-chegado aí na profissão Não tem nada a ver Justamente eu tô falando que tem um pessoal desse aí E vocês vão ver a prova lá no meu vídeo Que eu sou abordado por rebeldes E esse cara tá num helicóptero desse aí, ó E eu acabei de falar O crime não compensa, senhor Esse é um exemplo de que essa vida de crime não vale a pena Qual são os nomes dos... Dos rebeldes mais perigosos do... Daqui, hein Olha lá os caras de novo ali, ó Não podemos fornecer essa informação Pois, mano, ninguém vem me resgatar aqui não, hein Nossa, cara Então, rapaziada, depois confere o vídeo lá no canal É, Castela Games FPS É perto dessa bola lá no canal É perto dessa bola lá no canal Vixe, agora... Tem nove minutos aqui preso mais uma vez Deixa eu falar com esse soldado aqui Então, nove mil metros E agora, velho, tô preso de novo, galera Tive o azar de... Chegar ali, né Quase... Já tava no final do processamento Foi dar uma fuga mais... Aquela miserinha daquela cerca Furou meu pneu Então, galera E ainda os rebeldes apareceu por ali, viu Parece que os caras estavam adivinhando Não sei, viu Então, valeu, galera Se gostou aí Dá um like aí Comenta aí Se não é inscrito no canal, se inscreve Pois vai vir... Mais vídeos sobre... Fazer mais vídeos desse jogo, né Sobre o... Progressão de minha vida aqui Tem um colega meu, Jack Foda Que também tá fazendo upgrade na máquina dele Que vai jogar comigo E é isso aí Falou até o próximo vídeo Mais uma vez Velho Castela preso